Ola, adianta, mas tudo bem, tá valendo. Tá começando mais um videocast, gente. Eu sou o Diego Bauer. Eu sou o Luca Jardim. Olha só, a gente tá aproveitando a estreia, a chegada do tão aguardado Animais Fantásticos e Onde Habitam. A gente vai fazer uma espécie de retrospectiva, né, dos filmes da saga Harry Potter. Como que eles entregam pra essa spin-off, que vai ser em quantos capítulos? Cinco. Cinco. Então, todos comandados pelo David Yates, que comandou a metade final da saga original, mas antes a gente teve trabalho de portar os filetores, cada um com a sua função. Que começou de uma maneira infantil, né, bem, com uns conflitos muito suaves, muito preocupado em estabelecer aquele universo da maneira mais fácil possível de comprar dele. É, exatamente. É um pouco assim, como uma porta, basicamente, né, não tem muita nuance, não tem muito... não tem, inclusive, nada do que a gente veria nos elementos mais sombrios que a gente vê a partir do capítulo 3. Mas os dois que o Chris Columbus cuidou, né, os dois primeiros... A Bela e a Filosofal e a Câmara Secreta. São filmes, assim, infantis, basicamente, bastante... Eu acho problemáticos, eu acho que são filmes problemáticos, apesar de estabelecerem bem os personagens, ok, mas, não sei, os livros ofereciam um material mais interessante do que eles conseguiram. Principalmente no segundo. É. O Câmara Secreta, acho que foi o que mais sofreu ali com a abordagem bastante, sem... sem... ornamento, sem desenvolvimento mesmo maior do Chris Columbus, tanto que eles saíram logo depois e botaram o Cuarão pra fazer. O Prisioneiro de Azkaban, pra muita gente, é o melhor filme da série, até hoje. Assim, de vez em quando eu ouço falar de que, ah, não, o filme realmente bom é O Prisioneiro de Azkaban, que eu gosto, mas... Ele é diferentão, né? É diferentão, acho que... Não há como negar. Não, é. A galera, acho que diferentona, deve curtir mais, ele até, não sei se até que ponto, por uma questão de rebeldia. É. O cara mais fora da curva que chegou, né? Exato, o cinema que tem um pouquinho mais de autoralidade, claro, é um filme de produção, com não sei quantos milhões de dólares envolvidos, então é claro que... Tudo envolvido. O carinha lá não vai fazer o filme do jeito que ele quiser. Mas, ainda assim, dá pra ver uma pegada diferente nesse filme, né? Acho que é interessante que, assim, o Cuarón, ele só fez esse filme, mas eu acho que ele trouxe uma coisa pra série, prover uma quebra tão grande, que você não tem como falar da série depois sem ele. A marca que ele deixou foi pro resto da série inteira. Então, isso todo mundo pegou. E, na minha opinião, a primeira vez que, de fato, os conflitos dos personagens pareceram mais complexos, vale a pena muito mais do que a gente acompanhar como que é a história do livro na tela. Não, a gente vê personagens de verdade, com conflitos de verdade, envolvendo numa trama que, na minha opinião, especificamente o Pedro Nescavã, é uma trama envolvente, intrincada, cheia de vibe, tem viagem no tempo. Então, eu acho que é um filme que é uma boa porta pra entrar o Cuarón e realmente dar uma nova cara pra série. É, e aí, quem se beneficiou mais disso, assim, diretamente, foi o Mike Newell, que pegou a série depois, fez só um filme, o Cálice de Fogo, tentou unir um pouco do Clima e Aventura foi humilhado dos dois primeiros e a pegada sombria do Cuarón, e acabou que ele fez um filme que é eficiente, é bom, funciona, mas realmente falhou em trazer pra série, né, ter uma nova quebra, né, como o Cuarón fez, entendeu? Não reinventou a roca. Exato, né, ele tá num intervalo, assim, complicado, né, pega das mãos do Cuarón, que aí já tem um conceito visual, assim, super estabelecido, super interessante, e que desenvolve bem os personagens. Se a gente for parar pra analisar os livros, é sempre chato, né, a gente tá falando dos filmes, é falar de livro, é papo de fanboy, mas eu acho que a virada, realmente, que o quarto livro proporciona é um divisor de águas na série, né, eu acho que a partir dali o Harry se torna adulto, ele precisa passar por situações que não são de criança, que não tem mais quadribol, que é divertido, a parada vai pra um lado muito mais sério, e realmente fica devendo. Fica. E é pra nossa surpresa, um filme de produtor que manda pra caramba em tudo, vem o David Yates, um diretor que não é conhecido. É, surgiu do nada pra os brasileiros, pelo menos, ele era famoso mais em produções que ficavam realmente só no Reino Unido. E elevou o nível da série. E elevou. Acho que ele pegou essa, já o clima que os outros dois tinham construído, né, nas duas últimas produções, e ele levou isso, ele sabia que a série ia por essa direção, ele entendeu, ele respeitou, e a gente viu a série chegar no ponto alto aí. Acho que o quinto e o sexto filme são bons, agora, os dois últimos são excelentes. Excelentes, cada um a sua harmonia. Cara, filmes realmente, o meu favorito é o 7.1, As Relíquias da Morte, parte 1, um road mudo, lento, calado, com poucas falas, atmosférico, e eu fiquei tão feliz ao ver esse negócio no Harry Potter, né, que é uma parada que era tão infantil no início, como a gente colocou, e agora é tão complexo, né. E o fato de eles dividirem em dois permitiu que a segunda parte ainda tivesse tudo aquilo que a gente esperava de um final, época de fantasia, aquela batalha enorme, altas explosões, mortes significativas, né, que tu precisa daquela... Havia perigo real de verdade. Havia perigo real de verdade, mas acabou, essa divisão acabou favorecendo a existência de 7.1, que se você olha pra... Acho que qualquer série, assim, nenhuma permitiu um filme tão anômalo, né, tão fora, e tão perto do final, que é quando nenhum produtor já quer arriscar nada, quer encerrar aquilo com chave de ouro e pronto. Exato. Então, é, essa foi uma vantagem que o Harry Potter teve, porque eu acho que também nenhuma série de fantasia, ou outra série também, se permitiu. Então, ansiosos para saber como é que Animais Fantásticos de onde habitam vai levar adiante essa saga, que envolve tanta gente, tantos... É, o David Yates já está confirmado na direção do I-5, então pode ser um bom sinal. Tomara, esperemos. Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima videocast.